Mudando agora de assunto, vamos falar de Natal? Você aí já montou sua decoração de Natal? A gente já mostrou vários watts, inclusive do pessoal, com a decoração na casa, né? E a sua iluminação montou? Pois é, muita gente gosta de encher a casa com as luzinhas pra entrar naquele clima e deixa assim, né, tudo mais bonito, que é bem em frente à casa, fica bonito demais. Mas olha só, fora ou dentro dos ambientes, tem que ter muito cuidado. Por isso, o Balanço Geral traz agora algumas dicas aí importantes pra instalação. Vamos acompanhar. Esta época, um pouquinho antes do Natal, traz uma sensação boa pra gente, né? Porque é um período em que se recebe quem se gosta em casa, em que a gente faz questão de enfeitar cada cantinho. Também é um período iluminado, em que as luzinhas saem das caixas direto pra pinheiros e arranjos. E aí, nessa hora, como nunca se espera o pior, muitas vezes alguns cuidados são deixados de lado. E aí, olha o que pode acontecer. Esses são vídeos de internet de vários pinheiros pegando fogo por causa do uso errado de pisca-piscas. Bom, e pra evitar acidentes como esses, gente, pra tudo continuar lindo aí na casa da gente pra chegada do Natal, a gente fez o seguinte. A gente trouxe o Dieter, que é eletricista, portanto, especialista aí nesse sentido, até a casa da Jéssica, que olha só, que tá montando aí, trabalhando na montagem final aí dos preparativos, pra dar dicas pra vocês de como, então, eles podem ser evitados, de como tudo vai continuar bonito e iluminado até o seu Natal. Jéssica, a gente já tá vendo aí a casa toda iluminada, toda enfeitada. É uma tradição por aqui, pelo jeito, né? É, nós amamos essa época do ano, né? É uma época muito linda, né? É uma época em que muitos valores vêm à tona, né? Nós somos do tempo, assim, de todo mundo fazer ceia, meia-noite, na casa da avó, a família inteira. Então, essa época do ano a gente reserva pra caprichar. E aqui em casa eu tenho criança, né? Ela ama toda essa decoração, essa magia do Natal. Então, a gente sempre mantém a casa bem decoradinha, bem bonita, pra ela curtir muito. Só que o que a gente não sabe, às vezes, né? Jéssica, me incluo nisso também. É que essa beleza toda pode esconder aí alguns perigos e é por isso que o Dieter vai entrar na nossa conversa. Dieter, num primeiro momento, a gente tem que explicar que esse pisca-pisca, por exemplo, é de LED, né? Ele já é um pouco mais moderno, já não oferece tanto risco. Mas, ainda assim, é preciso tomar cuidado, né, Dieter? É, exatamente. Quando a gente se tem, ainda mais que ela comentou que ela tem criança em casa, os cuidados devem ser redobrados pra não estragar essa época tão legal do nosso ano, né? Então, sempre, antes de colocar o pisca-pisca, testar uma tomada com segurança pra que na hora de você colocar ele e for ligar posteriormente, não tenha nenhum problema. e sempre começar pelo pisca-pisca, pois ele fica afastado dos enfeites. Então, ocasionando uma possível, em caso de esquentar, não vai entrar em contato direto com o enfeite, né? Esse é um pisca um pouquinho mais antigo, mas muita gente ainda usa esse, né? Ele tá dentro dos enfeites, dentro dos vidros e também em cima de um pano. Aqui é uma situação que a gente não deve fazer, Diego. É, essa é uma situação mais complicada, pois ele sendo mais antigo, ele tem um aquecimento maior. Ele é uma lâmpada incandescente, ela gera mais calor quando ela tá iluminando. Em contato com os enfeites que são de plástico e o tecido, ela pode proporcionar um risco maior de incêndio. Tem uma outra questão que eu queria te perguntar, Ditor, que é, por exemplo, da tomada e das caixinhas desse pisca-pisca, porque muitos colocam esse modelo, inclusive, na área externa das residências, né? Pega sol, pega chuva, não é legal também. Não. O indicado é você, quando for comprar, perguntar pro vendedor ou na loja se ele é recomendado pra área externa ou pra área interna. Da área externa, ele tem uma vedação contra a umidade, contra a chuva, o calor, pra oferecer maior segurança pra sua família. Esse aqui na rua, então, não é legal? Não, não é legal. E nunca fazer emendas também ou tentar mudar no padrão novo da tomada. Sempre evitar ao máximo fazer alterações que possam oferecer risco à família. Jéssica, é um monte de detalhezinho que na hora da gente montar e os enfeites, às vezes, nem lembra, mas tem que ficar de olho mesmo, né? Especialmente com criança em casa. É, a gente precisa ficar de olho porque geralmente são coisas que a gente não se toca, né? Às vezes, tá lá guardado, passou o ano inteiro guardado, a gente realmente não faz o teste e tal, mas é bem interessante. Com certeza, são toques que a gente vai utilizar pra sempre ficar de olho aqui em casa. Dá pra cuidar daqui pra frente. Dá pra cuidar e dá pra garantir que o Natal seja sempre iluminado, muito lindo e com segurança, né? Música 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 Música